E sim, gente, como vocês já leram no título desse vídeo, eu acho que eu peguei essa coisa ruim aí mesmo. Ó, aqui vai ser a primeira página, né? E aqui são as outras. Lembrando que aqui ele divide ao meio, tá, gente? Então aqui fica uma foto, aqui fica outra. E esse aqui, gente, é o meu super almoço, meu banquete muito elaborado. Ai, gente, depois que as coisas passam, a gente vem contar pra vocês, né? Tava até agora chorando aqui em casa, sozinha. Fui passear com os pets e aí eu coloco os dois na coleira, né? Aí a gente saiu aqui de casa, tipo assim, dois metros que a gente andou pra frente e a Pérola pegou um negocinho na boca. E eu não gosto que ela pegue coisa na rua e eu cuido ao máximo, assim. Quando eu vejo que ela tá cheirando muito alguma coisa, eu já puxo ela na coleira. Porque o Canela não pega nada na boca, mas a Pérola é pestinha. Então tudo que tem na frente ela pega. E às vezes a gente não sabe o que é, né? Se é alguma coisa, uma coisa, sei lá, pode ser até coisa envenenada. É difícil, né? Mas não tá livre também, né? Coisa estragada, coisa podre. E aí sempre que ela pega alguma coisa na boca, eu falo solta. E aí eu coloco o dedo na boquinha dela e ela solta. E eu vi que ela tentava morder e não conseguia, parecia tipo uma pedrinha, sabe? Uma coisa bem dura, assim. E eu falei solta a Pérola e coloquei tipo o dedo na boca pra tentar tirar. Mas eu sempre faço isso. E aí bem na hora que ela foi tentar morder a pedrinha, o osso, sei lá o que é, porque até agora não sei. Ela mordeu meu dedo e tá aqui, gente. Só que assim, quebrou minha unha. Olha minha unha. Minha unha, gente, ela é de acrílico. Ela não quebra. Faz uns cinco meses que eu tô com essa unha, ela não quebra. A Pérola conseguiu quebrar minha unha numa dentada. Mas a unha é o de menos, porque tipo, não tá doendo, não tá nada. Mas esse dedo fez um corte tão profundo. Que assim, foi um corte pequenininho, só que foi fundo, sabe? Porque a carne descolou assim do dedo e colou por cima de novo. Tipo, ficou um leque abanando assim. Esse dedo começou a latejar, latejar, latejar. Menina do céu, acabou o passeio, né? Deu dois passos de passeio, tive que voltar pra casa com o dedo pingando o sangue. Aí fui lá no banheiro e tal, lavei. E muito sangue, muito sangue, muito sangue escorrendo. Aí liguei pra Bruno chorando, desesperada. Ele, meu Deus, amor, o que aconteceu? O que que deu? Deu, contei pra ele. Aí eu, o que que eu faço? Aí ele, primeiro de tudo, para de chorar. Ai, gente, aí lavei, passei álcool. Sim, gente, o Bruno fez eu passar álcool pra desinfetar. Porque a boca de cachorro é suja, né? Então tem um monte de bactéria e tal. A gente não sabe, vai que inflama, que infecciona, qualquer coisa. Aí lavei o medicamento, passei álcool. Ai, ardeu pra caramba. E aí fiz um curativo, gente. Agora tá tudo ok, só que eu não consigo dobrar. Agora fiquei sem uma unha, mas isso é o de menos, só que eu não consigo dobrar. E o pior, eu tinha um monte de coisa pra fazer aqui em casa. Um monte de coisa pra fazer aqui em casa. Vocês não têm noção, eu tinha que gravar... Ô, Pérola, você sossega, que a culpa é tua da mamãe estar assim. A culpa é tua. Olha lá, ó, até as coleiras tá no chão ainda, porque eu tirei a coleira deles. E nem a coleira eu guardei ainda, que eu já vim aqui gravar pra vocês. Ai, que sufoco, gente. Eu tinha que lavar o quintal, que o quintal tá sujo. De uma... Como é que eu vou pegar... Olha, isso aqui eu não consigo dobrar mais que isso, assim. Porque foi bem aqui, ó, bem na dobra, sabe? Foi bem aqui na dobrinha do dedo, a mordida. Mano, que dor, que dor, que dor! Sério, meu dedo tá latejando. Mas assim, não vou pra posto de saúde, não vou pra nada, porque não precisa dar ponto, né? O corte foi pequeno, ele só foi fundo. E de qualquer forma, eu não daria ponto no dedo, não. Então é melhor deixar assim, não é mesmo? Então agora, gente, vou cuidar. E agora, se eu aparecer em todos os vídeos com uma unha quebrada, a culpa é da Pérola. Que ela deve ter engolido o osso e a minha unha, se duvidar. Que essa cachorra não tem limite. Ai, gente, que dor. Vou tomar um anti-inflamatório agora, né? Pra não inflamar o dedo, pra evitar a inflamação. E também pra dor, porque tá doendo, viu? Não, olha, todas as coisas acontecem quando a gente tá sozinha, né? Quando o Bruno tá aqui, que ele pode me ajudar a fazer as coisas, aí não acontece nada. Aí eu tenho uma pia cheia de louça pra lavar, um quintal todo mijado que eu tenho que lavar, e eu tô aqui com esse dedo que agora eu não consigo fazer nada. Ai, Jesus. Ô, sua leitoa. Ô, leitão, vou fazer pururuca de você no Natal. Posso fazer pururuca de você no Natal? Colocar uma maçã na boca? Ó o que você fez com o dedo da mamãe. Ó, tô falando com você. Ó o dedo de mamãe aqui. É, você que fez isso. E esse resto de pregador de roupa, que você deve ter comido o pregador inteiro e deixou só isso aqui. Pra vocês verem, fala, titias, eu sou muito danada. Eu sou muito danada. Eu como tudo que eu vejo na frente. Eu deixo minha mamãe quase louca. É, vai dar beijo agora no meu dodói? Que você mordeu o meu dedo? Não, não é pra lamber o dodói da mamãe não, filha. A mamãe já limpou, tá bom? A mamãe te perdoa, tá bom? A mamãe te desculpa. Desculpa, desculpa. Você não fez por querer, né? Mamãe tem que guardar a tua coleira agora, que não vai mais ir passear. Agora a mamãe não consegue levar você. Tem que te segurar. Como é que eu vou te segurar com o dedo do dodói? Obra tua isso aqui. Esse também é obra tua. Os dois é obra tua. Não dá nem pra ver, tá desfocado. Eu sei que não foi de propósito. Você só queria morder o ossinho, né? Mamãe que enfiou o dedão na tua boca e foi junto. De culpada, meu amor. Tá de culpada. Já que eu não posso fazer outras coisas, né? Queria dar um jeito naquele quintal, arrumar a casa, mas o dedo tá doendo ainda. Eu também queria gravar vídeo. Queria gravar vários vídeos pra vocês. Eu tô desde segunda tentando gravar, não consegui. Hoje já é quarta-feira. Aí hoje eu queria gravar um vídeo de espadei. Inclusive, meu cabelo tá até sujo. Deixei o cabelo ficar sujo pra gravar a espadei pra vocês. Mas não vai ter condição. Como é que eu vou passar creme, hidratante, esfoliante com o dedo assim? Tá machucado demais. Ainda tá doendo. Vamos ver se até amanhã ele dá uma melhorada. Amanhã eu tento gravar. Então, como hoje eu abortei os planos que eu tinha por conta desse dedo, querendo ou não, ainda na mão direita, né? Cara, eu tudo uso a mão direita. Tipo assim, qualquer coisa que eu faço, gente, eu uso a mão que é a direita, né? Enfim. E aí, agora eu tô continuando a fazer fotolivros. Que eu tenho cinco fotolivros pra fazer e pelo menos a mão no mouse funciona. Tava aqui assistindo o vídeo que eu liberei hoje, que é do pipa arvorismo. E aqui, ó. Pelo menos a mãozinha no mouse funciona de boa, né? Então, aqui eu consigo trabalhar bem, consigo fazer o que eu preciso. Então, gente, pelo jeito, hoje o resto do dia realmente vai ser aqui, trabalhando com os fotolivros. Tá um calor, um calor lá fora que tem um sol pra cada um. Aí eu liguei o ar-condicionado e olha quem tá aqui. Os dois mortos aqui, ó. Os dois tranquilinho, né? No ar-condicionado. A vida de vocês é muito fácil, gente. Meu Deus. A vida de vocês é muito boa. Tem a caminha deles ali, que eles enrolaram todo o tapete antes, brincando. Mas ninguém quer dormir na caminha, porque no chão é mais fresco, né? Na cama é muito quente. Então aqui, nós três no ar-condicionado. Ô, vida boa, né, minha filha? Adivinha quem não vai se aguentar e vai passar um pano, um mop nesse chão. Meu dedinho tá aqui. Vou passar esse, que aí não precisa torcer o pano, sabe? Não precisa usar a mão. Então esse daqui, ele torce sozinho. Quero ajeitar essa coberta. Na verdade, essa coberta tá aqui porque as crianças estão dormindo aqui à noite. Então eu coloco eles pra dormir aqui no sofá. E aí eu coloco a cobertinha pra não encher de pelo. E aí também já limpei o quintal, ó. Já lavei o quintal que tinha xixi, tinha cocô. Então também já consegui lavar o quintal. Tô bem feliz. Apesar de um pouco aleijada, tá tudo dando certo. Tentando ter coragem de pegar um band-aid pra ir tomar banho com esse dedo, gente. Tô com medo, que doa. Então vamos lá, ó. Fiz um super curativo aqui, ó. Ó. Fiz um super curativo, gente. Mas ele sai. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, não tá feio não, tá? Ó. Só que tá doendo. Tá bem profundo, sabe? Não sei se vocês conseguem ver. Mas tá bem profundo o corte. E eu não consigo dobrar assim, só aqui, ó. Ai, dói. E eu tô com medo agora de tomar banhar desse negócio. Então eu vou enfiar band-aid. Tomara Deus que proteja. Veremos. Vou lá lavar o cabelo. Daqui a pouco eu volto. E agora, meu momento canjiquinha. E Grey's Anatomy. Vou ficar aqui um pouco de boa. Já tomei banho, lavei cabelo. E agora estamos aqui. Eu e minha canjica. Aí, ó. Eu sei ou não sei das coisas? Me digam. Me conta, filho. Que a mamãe sabe das coisas. Nem tava na previsão do tempo que ia chover. E tá aí, ó. Maior chuva. Mentira. Maior chuva também não. Mas começou a chover. Eu sabia. O calor que tava hoje. Tinha um sol pra cada um. Não é normal. A tia Tami sabe das coisas. Tia Tami devia trabalhar na previsão do tempo do Jornal Nacional. Eu sabia que ia chover, gente. Sabia. Porque não tem. Tava assim, ó. Muito calor. Muito calor. Muito calor. Eu não sou uma pessoa que sente calor. Quem me conhece, sabe. Eu não sinto calor. Eu tô aqui, ó. Com o ventilador ligado. Na minha fuça. Porque tá tão quente. E eu não gosto de vento. Eu odeio vento. Então, assim. Pra eu ligar o ventilador. Minha filha. Tem que estar o inferno. Tomara que com essa chuva refresque um pouquinho a noite. Gente, eu tô caindo de sono. Vocês não tão entendendo. Vontade de tirar aquele cochilinho, assim, de 20 minutos, sabe. Só pra dar um... Vamos ver. É que eu não gosto de dormir agora. Já são seis e meia. Se eu dormir agora... Ai, de noite estraga o meu sono. Eu vou dormir lá pra uma e pouco da manhã. Daí fica tudo errado. Mas eu tô com tanto soninho. Eu só queria, assim, uma cochiladinha. Só uma pescadinha. Gente, só mudei de cenário. Eu vim aqui pra cama. Mas eu já jantei. Só que eu esqueci de mostrar pra vocês. Então, eu vou deixar no próximo take. Como que eu fiz a minha janta, gente. Um pão com manteiga. Com queijo tostado. Delícia. Fácil de fazer. Eu mostrei lá no Instagram. E vou deixar pra vocês, tá bom? Espero que gostem da dica. E aí, eu também fiz um suco de manga natural, ó. Trouxe até um copo aqui pro quarto. Porque tá muito calor. Vou ficar aqui no ar-condicionado e tal. E vou ficar de boa no celular, vendo vídeo, descansando um pouquinho. Hoje é meia-noite, tá off mesmo. E depois eu acho que eu vou lá gravar skincare pra vocês também no Instagram. Lá no Produtinhos da Tami. Mas agora eu vou deixar pra vocês a receitinha do pãozinho. Espero que gostem, tá bom? Tchau, tchau, tchau. Gente, tô aqui na cama, como eu mostrei pra vocês, tirei o curativo do meu dedo. Ó, ele tá molhado ainda, sabe? Tipo úmido. Ó, não tá feio, sabe? Tá bem de boa. Mas eu vou dormir sem curativo porque ele tá muito úmido e eu quero que ele fique mais sequinho, eu quero que vá secando, machucado, não que fique úmido. Então eu vou dormir sem o curativo. E desculpa se hoje o vlog acabou não tendo tanto conteúdo relevante ou conteúdo diferente, porque realmente eu tinha planejado um dia um pouco diferente pra mim. Não planejava levar uma mordida no dedo. Como eu falei pra vocês, hoje eu ia gravar esse padê e eu ia gravar outros vídeos, mas eu vou tentar ver se eu consigo gravar amanhã, se o dedo acordar um pouco melhor, porque realmente tá doendo. Então assim, também preciso gravar recebidos pra vocês, mas qualquer coisa que eu pegue com a mão eu não consigo fechar a mão. É assim, ó, tá vendo? Do dedo. Então eu só consigo segurar assim, ó. Não consigo abaixar esse dedo pra segurar assim. Então até pra gravar recebidos não ia ficar bom pra mostrar pra vocês. Espadei, eu uso os braços, os braços, eu uso as mãos pra passar produto no braço, na perna, no cabelo. Então realmente também não ia dar de encher essa mão aqui de coisa de produto. Espero que vocês entendam, gente. Prometo que eu vou trazer esses vídeos pro canal sim. Só meu dedo dá uma melhoradinha, porque mesmo com o curativo, eu não consigo dobrar assim, segurar, fazer isso aqui. Não dá de fazer. Mas eu sei que vocês entendem, né, gente? Agora eu vou deitar aqui e vou tentar dormir um pouquinho. Na verdade, primeiro eu tenho que ir lá tomar os remédios, né? Falei pra vocês que eu tava tomando os remédios pra quem tem sintomas de coronga. Então eu estou tomando. Também tô tomando vitaminas, tô tomando várias coisas assim, pra minha imunidade ficar alta. E também quero tomar um remédio pra dor, por causa do dedo, que ainda tá doendo, ainda tá latejando. E a ponta assim, né, a pontinha do dedo tá bem sensível, tá bem amortecida ainda. Então eu quero tomar um remedinho pra dor. E aí sim, eu venho dormir. Espero que amanhã seja um dia um pouco melhor do que hoje. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Não saia daqui sem se inscrever no canal. Me segue também lá no Insta. E até o próximo vídeo. Tchau!